Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um sábado de confinamento, de quarentena, que vocês tenham aí uma manhã abençoada. Bom dia, Silvana, Carol, Aline, Fê Guimarães, Marcinha Zuleika, quem tá entrando, o Facebook tá entrando agora, Soninha, Zuleika. Bom, gente, super obrigada por estarem aqui e eu quero começar agradecendo vocês por estarem me dando tanto apoio na campanha dos mil subscritos no Facebook, que eu entrei agora de manhã, nós já estamos com 925, ou seja, estão faltando 75 inscritos. Vamos pensar 80. Se a gente pensar em 80 subscritos, se cada 10 pessoas que estão aqui hoje pedirem para 8 amigos subscreverem, a gente já bate nos mil. E batendo nos mil vocês vão me ajudar muito, facilita muito, tem muitas funcionalidades do YouTube que eu só posso usar depois que tiver mil subscritos. Eles fazem isso para forçar a gente a aumentar aí o engajamento. Então, se 10 de vocês puderem me ajudar pedindo para 8 amigos, com certeza até amanhã a gente bate os mil subscritos. Bom, se você estiver ouvindo esse vídeo... Bom dia, mãezinha! Se estiver ouvindo esse vídeo não ao vivo, né? Ou seja, não é 6 horas da manhã para você, já é mais tarde. Se você estiver ouvindo no Facebook, é por favor, vá para o YouTube, porque o Facebook, ele tira as músicas de fundo, ele silencia inclusive alguns trechos da minha fala por estarem com músicas de fundo que têm direitos autorais. O que está certo? É a lei dos direitos autorais, né? Mas a gente faz uma coisa meio caseira aqui e no YouTube essas músicas se mantêm, né? Eu sou notificada de que elas têm direitos, mas se mantêm. Como não é um vídeo monetizado, ou seja, eu não tenho lucro nenhum com esse material, não tem problema no YouTube. Mas o Facebook vai tirar, então se você começar a acompanhar a meditação, você vai ver que tem uns buracos na fala. E só um minuto que eu já volto. Desculpa, gente, mas quando o tempo esfria, eu tenho uma rinitezinha chata de manhã, vocês veem que minha voz fica fanhosa. Ontem, quando eu justamente estava olhando essa questão do YouTube, gente, eu me dei conta de uma coincidência, eu não acredito em coincidência, né? Então eu chamo coincidência de sincronicidade, ou seja, tem um mistério, né? Por trás, tem um porquê e um paraquê, que eu não sei se vocês se deram conta, mas que me deixou muito emocionada. Vocês sabem a força que tem em 21 dias, tudo que a gente quer mudar na gente como hábito, todas as coisas que a gente quer transformar, a gente trabalha 21 dias seguidos. 21 dias de oponopono, 21 dias, né? De mudança de vícios, enfim. E eu não sei se vocês notaram, mas amanhã, que é Páscoa, nós vamos fazer a nossa 21ª meditação. Gente, achei isso tão simbólico, sabe? Tão forte isso, porque eu não tinha, não me dei conta, não foi intencional. Até porque a gente não tinha ideia de até quando iria esse confinamento. Quando eu comecei, dia 23 de março, a gente achou que seriam só 15 dias. E amanhã, na Páscoa, nós estaremos comemorando o 21º dia. Isso é muito simbólico, né? São 21 dias que a gente tá junto fazendo esse trabalho aí pelo planeta. E isso, com certeza, não foi por acaso. Então, pensa um pouquinho, né? Como tem uma perfeição nos guiando, como nada tá solto, como tudo que parece que está sem sentido, na verdade, tem um sentido muito, mas muito perfeito por trás. Bom, hoje, sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia, na história de Jesus, ele tá morto, né? Ele morreu na sexta-feira santa, pra ressuscitar no domingo. Então, sábado de aleluia é justamente aquele momento que precede a ressuscitação. precede e ainda é o momento de silêncio. Ainda é o momento em que a tradição cristã nos pede reflexão, interiorização, ficar com a gente mesmo. E eu entendo que é muito parecido, tem muito a ver com esse momento que a Terra tá vivendo hoje. Não só hoje, nesse sábado. Mas eu entendo essa quarentena como se ela fosse exatamente um grande sábado de aleluia. Por quê? Porque eu tenho muita confiança, né? De que nós vamos renascer aí melhores. Que nós vamos entrar em uma... Nós vamos entrar em uma... Em uma fase muito nova, nós vamos entrar em uma nova etapa da Terra. É o que nós todos estamos buscando. Inclusive, esse trabalho visa justamente isso. Que a gente permita que a Terra entre em um novo momento. Então, vamos imaginar que amanhã, né? Que quando Jesus renasce, quando Jesus ressuscita, né? É o simbolismo de uma nova Terra. Que é o que todos nós estamos buscando. Então, nós estamos vivendo um grande sábado de aleluia. E um sábado de aleluia aí, né? Que tá sendo uma noite longa aí de quarentena. De recolhimento. Pra gente preparar para o renascimento. Não que a Terra vá virar o paraíso após isso. Lógico que não. Os problemas vão continuar. Muitos ainda vão surgir. Mas, com certeza, ela vai sair transformada de tudo isso. E a Terra como planeta, né? Como indivíduo Terra, vai sair melhor. A gente tá vendo os níveis de poluição diminuírem. Os animais conseguirem se reproduzir. Tudo na Terra, do ponto de vista de ecologia, está muito melhor sem a nossa presença nas ruas. Sem as fábricas trabalhando a todo vapor, etc. Então, esse renascimento seria simbolicamente a Páscoa que a Terra vai viver. E hoje, o nosso sábado de aleluia, representando esse momento de quietude, de quarentena. Então, nós vamos entrar em quietude. Se é isso que a Terra tá nos pedindo, se é isso que os simbolismos estão nos apontando, né? Nós vamos entrar especialmente em quietude nesse sábado. Então, vamos lá, nossa vigésima, né? Precede o fim de um ciclo aí, vinte e um dias. Eu vou pedir que vocês silenciem os celulares. Inspira, segura um pouquinho e solta. Deixa a mente entrar em sintonia com o silêncio matinal. O coração respirar a paz, assim como inspiramos pela narina. Imagina que você inspira pelo meio do peito. Inspira a paz. Quando nós pensamos em silêncio, em retiro, em recolhimento. Podemos pensar em deserto. O momento do deserto é justamente esse momento de entrarmos no silêncio, de ficarmos ali quietinhos. de deixarmos o mundo, deixarmos a materialidade e penetrarmos em um lugar de retiro. Então, visualiza um deserto. De noite. O sol acabou de se pôr. À noite, o deserto é frio. Não tem. A areia não retém o calor do sol. Então, a noite está fria no deserto. E você está caminhando sozinho. Sentindo areia sobre seus pés. E à medida que caminha, tudo em você vai vindo para o retiro. Tudo em você vai silenciando. Você vai sentindo calma. No deserto, apesar de você estar só, há uma presença no ar. Uma presença que ocupa todos os espaços. Que é justamente essa presença do eu crístico. Essa presença da luz. Essa presença de Deus no deserto. Então, com os olhos fechados, se vendo caminhando, com os pés na areia fria da noite, sinta essa presença que te envolve. Ela não tem forma. Ela não tem rosto. Mas é uma presença de Deus. Nesse silêncio do deserto. Então, você se senta na areia. E quando olha para o alto, vê o céu todinho estrelado. À noite, no deserto, você é capaz de ver todas as estrelas. Não há nenhuma luz artificial. Então, olha para o alto e perceba o cosmos. Perceba o brilho das estrelas, essa presença do céu. No horizonte, é como se as estrelas tocassem a terra. Céu e terra se emendam, se unem. Então, sinta essa presença. Você em silêncio. Deus permeando tudo. As estrelas sobre você. A areia sobre seus pés, sobre teu corpo. Teus olhos se maravilhando com esse universo infinito. Há tanta vida nesse universo que a gente nem se dá conta. e se a vida nesse momento está nos pedindo quietude, recolhimento e silêncio, nós dizemos sim. Nós acolhemos esse pedido. Nós deixamos o coração silenciar. E essa presença que está aí te envolvendo, penetrando a areia, o universo e teu próprio corpo. essa presença fala em teu coração. Neste momento, entra no teu silêncio sagrado e sinta Deus falando em teu coração. Ouça, sinta, acolha o que Ele quer lhe dizer. Com certeza, nesse sábado, há uma mensagem muito especial para você. algo que você precisa tomar consciência, perceber, acolher. Para isso, você foi levado ao deserto. Fique em silêncio um pouquinho. Amém. Amém. Silêncio Silêncio Oh, silêncio Deus nos fala ao coração Silêncio Silêncio Oh, silêncio Oh, silêncio Oh, silêncio Deus nos fala ao coração Silêncio Oh, silêncio Deus nos fala Silêncio Oh, silêncio Oh, silêncio Deus nos fala Deus nos toca ao coração, silêncio, oh silêncio, Deus nos toca ao coração, silêncio, oh silêncio, Deus nos toca ao coração. Silêncio, Deus nos toca ao coração, precisamos de silêncio para percebermos Tua voz, precisamos de silêncio para acolher a presença, para nos darmos conta do que Deus quer de nós. Deixe esse espaço de silêncio dentro de você. É do vazio que tudo surge. Só um vaso vazio pode receber conteúdo. Foi do nada que veio o Big Bang. É de um útero vazio que vem o óvulo ser fecundado para iniciar uma gestação. É preciso que o útero esteja vazio para a fecundação acontecer. Não deixe esse vazio em você ser fecundado. Se tudo que era Tua prática externa lhe foi retirado nesse momento, se você não pode sair, trabalhar, estar com as pessoas, se te foi impedido esse vazio, esse silêncio, respeita, respeita, aceita, se retira, se recolhe. Para que a vida nova surja, é preciso deixar ir embora o velho. Não se verte vinhos novos em odres velhos. Então, neste momento, mais do que nunca nessa quarentena, dá um sim para esse vazio, para esse nada, para esse silêncio. Às vezes a gente reclama tanto de estar parado e é justamente isso que nos é pedido agora. Para, silencia. É o vazio que precede o renascimento, é a noite que precede o raiar do sol. Então perde o medo de estar vazio, perde o medo de estar silencioso, de estar parado, de estar inativo, aceita, diz sim, fica no deserto. Deus fala ao seu coração no silêncio. Deus te aponta caminhos no silêncio. Perceba que não é só você como indivíduo que está no deserto. Toda a terra está silenciada, as ruas estão quietas. Muitas fábricas vazias. Não há tráfico aéreo. Silenciou a terra. A terra entrou neste momento de deserto, de silêncio, para que toda a humanidade possa gestar uma nova vida, para que toda a humanidade possa acolher a voz de Deus. Então visualiza todas essas imagens que estão nos passando no dia a dia. Metrópoles vazias, estradas vazias. Mas não é uma imagem triste. É uma imagem de silêncio. É uma imagem de quietude, de deserto, de gestação. Não visualiza a cidade onde você mora, o teu país. Países populosos como a Índia estão em lockdown. Tudo silencioso, tudo quieto. A terra como indivíduo silenciou, foi para o deserto e ouve a voz de Deus. Então essa presença de Deus que você sente aí no deserto, que está no ar, que está nas suas entranhas, que está no universo estrelado sobre você. Veja essa presença de Deus, o Espírito de Deus, espalhado por toda a terra. A presença, a voz de Deus, como um cântico, se espalhando pelas ruas, pelos lares, se espalhando. E todas as pessoas recebendo em seus corações a voz de Deus, a voz do silêncio, a voz da quietude, a voz desse sábado de aleluia, que nos pede retiro, comunhão com Deus. Então hoje eu faço uma proposta que você passe um dia de retiro. Já que não estamos mesmo indo para a rua nesse sábado de aleluia, não vai ter baile, não vai ter festa. Passa o dia na tua casa em recolhimento. Fale só o necessário. Fale só o necessário. Experimente passar um dia de silêncio. Coma só o necessário. Passe um dia sem tanto Facebook, sem tanta rede social, sem Instagram. Se dê esse sábado de retiro para ouvir em teu coração a voz de Deus. E para quando amanhecer a Páscoa, você estar pronto para renascer. Para quando a Terra voltar ao movimento. Para quando tudo isso passar, porque vai passar. A hora mais escura antecede o amanhecer. Então daqui a pouquinho passou. Mas ao passar, que a Terra te receba diferente. Que a Terra tenha em você uma presença transformada. Uma presença de amor, de compaixão, de paz. Que os teus passos sobre a Terra sejam passos firmes de Deus. Então, eu vou terminar bem quietinho essa meditação. Para pedir para você continuar em silêncio quando eu desligar o vídeo. E manter-se durante todo o dia de hoje. Não em um silêncio triste. Em um silêncio reverente. Em um silêncio de braços abertos para Deus. Dizendo venha. Eu te acordo em meu coração. Escuto tua voz. E sigo sua orientação. Fala em meu coração. Assim como fala em toda a Terra nesses dias de paz e quietude. Cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Que eu seja capaz de ouvir a tua palavra. Permaneço em silêncio. E amanhã, seis da manhã. Domingo de Páscoa. Estaremos juntos aqui novamente. Para celebrar o renascimento simbólico. E preparar o renascimento da Terra. Namastê. E amanhã, seis da manhã. E amanhã, seis da manhã. Tchau, tchau.